Nós tivemos aqui uma reunião, uma audiência ainda num momento em que não estão contados todos os votos, ainda não sabemos a atribuição de todos os mandatos, a conversão de votos em mandatos. Isso pode ser mais compreensível em eleições nas quais não haja a possibilidade matemática de haver uma alteração nas posições relativas dos partidos e das coligações a votos, mas acontece que há. E, portanto, os votos das nossas comunidades, os nossos imigrantes na Europa e fora da Europa, ainda têm um peso que, não só matematicamente, mas com hipótese bem realista, podem alterar o resultado final eleitoral. O Sr. Presidente da República tem toda a possibilidade de ouvir os partidos no momento em que entender. Do lado do livre, nós dissemos que o facto de ainda termos de, até por uma questão de respeito aos votos dos nossos concidadãos portugueses, lá fora, justifica-se que venhamos a ter outras audiências, essas sim as constitucionais para indigitação de primeiro-ministro, após os resultados finais eleitorais. O que é o nosso entender, desde sempre, desde que o partido foi criado, é que é preciso, e para isso servem estas audiências, procurar o bloco político mais amplo e mais coeso na Assembleia da República. E que, para o procurar, há um critério que é objetivo, que é a política de alianças, que foi anunciada oficialmente por todos os partidos, ninguém a impôs, ninguém a sussurrou, ninguém a suscitou, cada partido disse o que entendeu durante a campanha eleitoral, acerca de que alianças para apoio governativo estava disposto a fazer. E o que nos dá é um critério objetivo, factual, três campos diferentes. Um campo da esquerda e da ecologia, que neste momento tem mais votos e mais mandatos, um campo representado pela Aliança Democrática e pela IEL, ou seja, PSD, CDS, agora com o grupo parlamentar, com o futuro parlamentar e a IEL, e um campo representado pelo Chega à parte. É muito importante a clarificação a uma pergunta que nós fizemos repetidamente durante a campanha, em relação a um cenário eleitoral que não era recóndito, porque é o cenário eleitoral que nós temos hoje, o que é que fará a AD e a IEL, PSD, CDS e IEL, se houver um campo parlamentar da esquerda, que tenha mandatos mais numerosos, que tenha mais votos e que forme o governo? Acompanhará o PSD, o CDS e a IEL uma moção de rejeição do Chega? Os futuros grupos parlamentares, PSD, a CDS e IEL, como é que votam em relação a um governo de esquerdas? É muito importante que o digam. E se não quiserem responder a esta pergunta, porque se responder a esta pergunta antecipadamente, isso é, talvez, o caso me o defigura. Se não, eu creio que essa clarificação deve ser procurada nos próprios votos no Parlamento, cada um assumir a sua responsabilidade. Para o livro, o que sempre contou foi, numa interpretação que nós acreditamos que é do parlamentarismo, qual é o campo político que tem mais mandatos na Assembleia da República? Nenhum tem maioria absoluta. Daqueles que as pessoas, que os partidos anunciaram em política de alianças, nas eleições ou na campanha, o da esquerda, neste momento, tem mais votos e mandatos. E isso, em nosso entender, deve ser respeitado. Mas, há outras opiniões, há quem considera que deve ser o partido que saiu à frente, mas a posição do livro é a mesma constante e mantém-se. Em relação a moções de rejeição, uma moção de rejeição do Chega, se o livro mantiver a sua coerência, e eu acredito que sim, não votamos a favor de moções de rejeição do Chega, moções de rejeição de outros partidos, ou nossa própria, que também poderemos apresentar, dependem de sabermos qual é o governo, coisa que até agora ignoramos, qual é o programa, qual é a composição, quais são os ministros, e muito importante, se calhar mais importante do que isso, do ponto de vista do livre, com que base parlamentar. Porque é uma coisa muito diferente, um governo da ADE e da IL, se de facto houver essa maioria desse campo político, ou se houvesse, é uma coisa completamente diferente, se a liderança desses partidos der o dito por não dito e governar com o Chega. Não punhamos o carro à frente dos bois, não teremos conclusões precipitadas, eu vejo muita gente com vontade de lidar isto, liderar aquilo, liderar dinâmicas, às vezes cavalgar comentário televisivo ou outro, os partidos não são comentadores, as lideranças dos partidos e os políticos não são comentadores, e já várias vezes cometemos erros por aceitarem as inevitabilidades que são ditadas pelos comentadores. O que nós devemos é guiar-nos pela Constituição, as eleições estão em curso, vamos esperar pelos resultados, vamos ver qual é o campo que tem mais apoio, e, bem, esta é a opinião que nós tínhamos o direito de exprimir e exprimimos perante o Sr. Presidente da República.